Música Oferecimento Corpo Elástico Moda Fitness Música Movimentos semelhantes a de uma serpente. O clima é de mistério e sedução. A dança do ventre teve início no Oriente Médio há 7 mil anos antes de Cristo. Era usada em rituais primitivos oferecidos à deusa da fertilidade. Com a invasão do povo árabe, a dança se popularizou e se tornou comum entre festas e eventos. A dança do ventre era praticada no Oriente Médio com o objetivo de preparar as mulheres para a maternidade e também uma forma de seduzir os maridos. Hoje a procura pela dança tem outro motivo. As mulheres querem melhorar o bem-estar e também levantar a autoestima. Descobri o meu eu, na verdade, com a dança do ventre. A mulher, ela se sente mais bonita, mais bela em casa, no trabalho. Eu recomendo, vale a pena. Vibrações e ondulações que envolvem o corpo como um todo. Depois de um dia inteiro de trabalho, o estresse fica do lado de fora e elas aproveitam para relaxar. E assim, não esperava o resultado que eu tive no corpo, na autoestima, minha autoestima super elevada, a sensualidade, nós ficamos assim mais sensuais, mais prontas mesmo para encarar o dia a dia. É uma dança envolvente, é uma dança maravilhosa, que a gente esquece do mundo lá fora, quando a gente está dançando. Eu pratico já há quase sete anos e eu não consigo parar. Quem pensa que é preciso ter um corpo escultural está muito enganado. A dança do ventre é bem democrática, não tem padrões e nem idade. Karen é a mais nova da turma, tem apenas 11 anos e pratica desde os quatro. Eu gosto da dança e eu pratico ela desde os meus quatro anos e meio, né? E eu gosto, eu gosto muito. Segundo a professora, a dança é um excelente exercício físico, mas oferece muito mais que benefícios estéticos. Vira uma filosofia, porque você se apaixona pelas músicas, pelos vestimentas, pela feminilidade, pela coisa de ser mãe, de ter o ventre. Então existem muitas coisas que envolvem nesse plano espiritual. Também são utilizados instrumentos de percussão que marcam o ritmo dos movimentos. E se você acha que é difícil e não vai conseguir fazer tudo isso com o corpo, a professora é garante. Qualquer pessoa consegue dançar, é só uma questão de tempo. Quando entra uma pessoa na minha escola e diz assim pra mim, olha, eu sou muito dura, né Mariana? Eu não tenho remelexo nenhum. Eu digo, eu não desisto de você, eu tô aqui pra te ensinar o caminho pra você chegar nesse remelexo. E eu sei que todo mundo consegue. Uns com um tempo maior, outros com um tempo menor. Depende muito da disponibilidade, né, da pessoa. Tem um período que você tem que passar assim, existe uma certa frustração. Ah, eu ainda não consigo fazer isso. Mas aí é que tá a nossa grande arma na dança do ventre. É perseverança, não desistir nunca. Nenhuma frustração pode me tirar do meu objetivo. Eu quero aprender a fazer isso. Nenhuma frustração, não desistir nunca. Nenhuma frustração, não desistir nunca. Oferecimento Corpo Elástico Moda Fitness Corpo Elástico Moda Fitness Corpo Elástico Moda Fitness Corpo Elástico Moda Fitness